Fala galera tudo certo para quem não me conhece eu sou o João e o vídeo que a gente vencer aqui hoje é mais um do canal Enigma que acabou de sair pessoal que é rap da Nefertiptoe Hunter x Hunter pelo rei Enigma 82 Bora ver então galera fiquei bem feliz de ter um rap da Nefertiptoe aí porque é uma personagem é que eu curti muito em Hunter x Hunter achei bem legal o designer dela a personagem que eu achei bem bacana a personagem bem poderosa e ainda mais sendo Enigma gravando né que os rap dele tem sido ótimos aí já faz algum tempo que todos tem sido maravilhosos então vamos ver como ficou aí galera se vocês estarem gostando dos reatos aqui no canal já deixa o like e se inscreve no canal que você ganhou para receber as notificações e sem mais enrolação embora tudo anima ST James quem não se lembra quando ela apareceu foda no final é só sei que aquilo que a rainha e ver o poder de resposta com potencial que mais ninguém tem que eu nascimento já tinha nem quero testar meu poder você virou meu avô tenha certeza que eu te Eu queria ter visto essa luta Com a força de uma feira, subliga quimera Meu dever como fada real eu sei Mas isso tudo foi pelo rei Isso tudo foi pelo rei Com a força de uma feira, subliga quimera Se entrar no raio do meu ex sabe quem sou A sua vida acabou Vem te fazer ver o pinto Mesmo que seja um crescentimento, não posso deixar de evitar Um dragão sobrevou ao castelo, os humanos vieram contra-atacar Tomando um movimento errado, perdi meu foco e minha missão Enquanto as flechas atingem o chão, isso é uma invasão Descora, cedo ao castelo e volto em ela Minha aura reassusta, dora, às vezes não posso chorar também Ei, foda Não ouço uma palavra do que você fala Curar a Kumu que é minha prioridade Frente a uma ameaça que quer matá-la Ei, espere por favor Podem levar meu braço Pra mim não importa a dor Se é pelo rei que eu faço Não tem me esperar Vou falar a verdade Não há como recuperar Pra Kaito já é tarde Me desculpa Porque eu tenho que te matar Meus instintos não mentem e disso eu sei Esse garoto tem garras que podem chegar ao rei Com a força de uma feira Com a força de uma feira Com a amiga que meira Meu dever como guarda real eu sei Mas isso tudo foi pelo rei Isso tudo foi pelo rei Com a força de uma feira Com a amiga que meira Se entra no raio do meu ex sabe quem sou A sua vida acabou Sem te agradecer o pitão É um alívio saber que eu sou o seu alvo Sacrificou o seu rei apenas pra vingá-lo Morrer pelo meu rei não é tão ruim assim Pode tirar tudo menos da lealdade de mim O rap é dela e ele botou Acabou galera O rap é dele e ele colocou ela no final Levando um pau e morrendo Mas tá bom, tá bom Muito bom, muito bom Sensacional Todos os enigmas tem sido ótimos Quando eu comentei E esse aqui é outro Incrível cara Tomara que o enigma mantenha sempre Esse estilo dele aqui Essa essência dele Não vai enjoar Eu garanto que não vai enjoar A única coisa que geralmente enjoa Que a galera muito reclama É quando eles fazem Do mesmo personagem Muitas vezes Ou quando eles fazem Do mesmo anime Que tem muita gente hoje em dia Reclamando desses canais grandes Principalmente fazerem tanto rap Só sobre Naruto Não sobre o Naruto em si Mas sobre o anime Naruto Personagens de lá E é bom variar cara Porque tem tanta história Tanto personagem legal pra fazer Se manter a essência Não tem problema nenhum Pode trabalhar Com esse tipo de rap Pro resto da vida Fazendo do mesmo jeito Desde que tu faça Personais diferentes Tendo histórias diferentes Variando Que o enigma faz muito disso Eu vejo personagens aí Que muitas vezes eu nem conheço E olha que eu assisto muito anime E são sempre incríveis Os rap dele cara E eu espero que vocês tenham gostado Desse react E comentem também O que vocês acharam Eu também quero falar outra coisa Eu sim queria ter visto A batalha real Ali entre a Pitou E o Kaito Deve ter sido uma batalha Muito boa Muito boa Porque assim Deu a entender Que não foi tão difícil pra ela Mas ao mesmo tempo Ela disse que foi uma batalha Muito interessante pra ela Ela gostou demais Do adversário que ela teve Tanto que ela usou Depois o Kaito Pra tentar fazer Alguns experimentos Então o Kaito Deve ter dado Uma certa dificuldade ali Eu imagino que teve Uma dificuldade Assim como o rei Deu Como o Netero Deu pro rei Vamos dizer assim Tipo Claro Um pouco menor Quem sabe Porque o Netero Diretamente Se não fosse ali A bomba Aquela explosão Ele não conseguiria lutar Nada contra o rei O rei ali Com o tempo Ia vencer o Netero Com facilidade Que deu a entender Muitas vezes ali Ele feriu ali Com a mão zero E tudo mais Mas o que eu tô querendo dizer É que tipo Eu tô dando a entender A dificuldade Tanto golpe Que o Netero Acertou no rei E ainda assim Ele não matou o rei Vamos dizer assim Ele nem tava ferindo o rei Com os golpes O rei tava sentindo Reiquícios de dores Eu acho que uma luta Entre o Kaito e a Pitou Deve ter sido uma parada Meio que desse tipo Assim onde o Kaito Deve ter conseguido Esquivar de alguns golpes Quem sabe acertar Algum golpe interessante Mas não machucou Em seguida ela foi lá E começou a desmembrar ele E acertar um pouco mais Que até me lembra Como novamente Como eu falei Membros do Netero Sendo arrancados Eu espero que você tenha entendido Uma explicação Não tô dizendo que a luta É a mesma Eu sei que são totalmente diferentes As situações O que aconteceu Nem tô comparando O poder dos personagens Só tô dizendo ali O desenrolar da luta Como deve ter acontecido Mais ou menos Eu espero que vocês tenham gostado Desse react aqui Se vocês gostaram Já deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou E até a próxima E até a próxima Obrigado.